No vídeo de hoje eu vou te ensinar a tocar a música La Belle De Joux do Grande Alceu Valença. La Belle De Joux Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde do domingo azul Azul era a Belle De Joux era a bela da tarde Seus raios azuis como a tarde Na tarde do domingo azul La Belle De Joux Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde do domingo azul Azul era a Belle De Joux era a bela da tarde Seus raios azuis como a tarde Na tarde do domingo azul La Belle De Joux Belle De Joux Belle De Joux Mais Belle De Joux era a moça mais linda de toda cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro luz Mais Belle De Joux no azul viajava Seus raios azuis como a tarde Na tarde do domingo azul La Belle De Joux La Belle De Joux La Belle De Joux Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Viana É um prazer receber você aqui no meu canal mais uma vez E hoje a gente vai aprender essa música que foi tão pedida aqui, né? Que tem uma levada muito rebuscada, muito interessante, um dedilhado único Os acordes são simples, poucos acordes, acordes naturais Só que a mão direita que tá a grande sacada aqui que eu vou passar pra vocês Mas antes quero te deixar um convite aqui pra você se inscrever no canal Deixar aquele like, compartilhar esse vídeo Também me siga nas redes sociais E deixa aí nos comentários o que você está achando dessas vídeo-aulas, beleza? Segue lá Essa música aqui mostra que dependendo do dedilhado que você faz aqui na mão direita Mesmo que você faça os acordes simples aqui na mão esquerda Vai ficar uma música super interessante Então vou te explicar aqui agora passo a passo como é que se faz Pra gente entender esse dedilhado, a primeira coisa que a gente tem que entender é a contagem dessa música Essa música aqui é contada em dois Se a gente entender isso, a gente vai conseguir dividir esse todo complicado e tal em pequenos pedaços Então vamos entender o tempo um e o tempo dois Cada acorde que a gente fizer, a gente vai fazer dois tempos Então o tempo um de cada acorde a gente vai aprender Depois a gente vai aprender o tempo dois de cada acorde também E juntar essas duas partes pra gente poder fazer a levada completa Vamos lá Então vamos começar pelo dó Aliás, vou passar primeiro os acordes que você precisa pra fazer essa música Você vai fazer um dó maior Um mi menor Nessa posição aqui, como está mostrando no gráfico aqui E no braço do violão Você também vai fazer um lá menor Vai fazer também um mi menor Dessa vez na posição tradicional aqui O mais comum Vai fazer também um fá E o sol O fá empestando na pestana aqui E o sol empestando também Basicamente são só esses acordes Então um, dois, três, quatro, cinco, seis acordes Você vai ter que aprender aqui Mas agora vamos focar na levada da mão direita Então a primeira coisa que a gente tem que aprender É entender qual a contagem dessa levada Dessa música Essa música é contada em dois Então vai ficar assim Um, dois Um, e, dois, e Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um Com o médio Na segunda corda Aí eu faço uma batidinha Mirando as cordas de baixo aqui Pode ser com o médio mesmo Na volta Eu puxo aqui com o anelar Na primeira corda Então até aqui ficou assim Esse é o tempo um A gente já matou o tempo um Do dó maior Agora vamos fazer o tempo dois Do dó maior Tempo um Agora que vem a sacada O baixo vai fazer isso aqui Mas não é simplesmente fazer Com o polegar aqui A gente vai fazer Essa jogadinha aqui Polegar indicador Esse aqui é o tempo dois Então tempo um Tempo dois Tempo um de novo Você viu que Por mais complexo que pareça Se você faz dessa forma Você consegue entender melhor E subdividir Então você pega um pedacinho Aprende aquele pedacinho E depois Aprende outro pedacinho E depois junta Então vamos lá Repetindo o tempo um Tempo dois Tempo um Tempo dois Um Dois Um Um Dois né Esse aqui já é o dois Então tempo um Um Dois Um Dois Agora vamos aprender O próximo acorde O próximo acorde Da sequência aqui É o Mi menor Feito dessa forma aqui Então o que vai acontecer aqui A gente vai fazer o baixo Aqui A gente está no dó Solta tudo Toca aqui a quarta corda Para fazer a transição Para cair no Mi menor Aí você Quando eu cair no Mi menor Aqui vai ser o tempo Um do Mi menor Então a mesma sequência Dois Do Mi menor Um Um Dois Um Dois Aí cai no dó De novo Agora a próxima sequência Vai ser o Lá menor Lá menor Você vai fazer isso aqui Corte Lá O baixo vai ficar assim Corda solta Você aperta aqui Na terceira Terceira casa Quinta corda Na nota dó Com o dedo mínimo Aí você Desce o dedo Aqui É legal você Tentar treinar isso aqui Sem o dedilhado Para você memorizar Então Fazendo o dedilhado Vai ficar assim Esse é o primeiro tempo Do Lá menor Médio lá embaixo Ataca A corda Com o dedo médio E puxa Com o dedo anelar Que é a mínima Desculpa Puxa com o dedo anelar A primeira corda Segundo tempo Do Lá menor Então a gente fez Está vendo Esse é o segundo tempo Do Lá menor Dois Um Aí vai cair no Mi menor Dessa vez O Mi menor Aqui em cima E o baixo Vai ser similar Ao Lá menor Lembra que fazia aqui E o Mi menor E o Mi menor Primeiro tempo Do Mi menor Segundo tempo Do Mi menor Primeiro tempo De novo Agora a gente vai fazer Os dois últimos acordes Que são o Fá E o Sol O Fá Vai ficar isso aqui Primeiro tempo do Fá Então Vamos lá Um Dois Agora Então fica assim E o Sol O mesmo dedilhado Para cair no Dó De novo Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Bom, o grande segredo Dessa música aqui É você estudar Com bastante paciência Bastante calma É muito difícil Tocar essa música Bem devagarzinho Como eu fiz aqui Muito Tem que concentrar bastante Ainda mais fazendo as contagens E tudo mais Mas espero que você tenha entendido É uma música Bem legal de você tirar Inclusive Tem várias músicas Do Alceu Valença Com mais ou menos Essa levada Em outros vídeos Vou passar aqui para vocês E é isso aí Espero que você tenha gostado Não deixe de se inscrever No nosso canal De deixar aquele like Compartilhar esse vídeo Também me siga Nas redes sociais Deixe aí nos comentários O que você está achando Desse vídeo A show dessa videoaula E é isso aí Um grande abraço E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Tchau, tchau